Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia. Estamos aqui diretamente da Praça Tiradentes, em Teoflotone, Minas Gerais, para mostrar para vocês aqui a variedade de esmeraldas. Esmeraldas estão sendo aqui disponibilizadas. Quem tiver interesse é só vir aqui e conversar com o feirante, negociar seu preço. Mas confiram aí alguns artigos para poder fazer decoração. Fica muito bacana e sempre legal poder investir nesse sentido. Gemas, joias, material que nunca perde valor. Pelo contrário, vai justamente na direção contrária daquilo que a gente conhece, que são as moedas, ou seja, até inclusive o dólar. Então está aqui uma excelente oportunidade de você fazer um investimento, conhecer, valorizar nossas pedras, nossa riqueza natural. Muito bacana, você vê que tem artesanato, o pessoal preparando ali as gemas, as pedras. Muito bacana aí, a cabeça do cavalo. Ali, o ovinho de esmeralda. E é isso aí pessoal, apenas começando, Feira do Garimpeiro, na sua 14ª edição. Muito legal, muito material interessante. Confira aí, ó. Gutilado, cristalzão. Foi feito artesanato, foi feito uma bola. Aproveitando essa maravilha aqui, é esse cristal aí de gutilo. Vejam como é bonito. E vejam realmente como foi aproveitado na sua integralidade esse material. Não deixando perder nada, pelo contrário, avivando, fazendo com que brilhe mais esse material aí, genuinamente brasileiro. Então é isso aí pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Gemologia e vim aqui também conferir e prestigiar a 14ª edição da Feira do Garimpeiro, aqui na Praça Tiradentes. Tchau.